Algo me diz que essa tática aqui, ó, 4-5-1 ataque, vai nos ajudar, tá? E antes, já deixa o seu like e se inscreva no canal. Começamos com o Ronaldinho93 e o Messi. Começamos bem, só que assim, os dois têm cartas melhores. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o pior daqui, ó. Vou pegar o próprio quinteiro, tá? Deixando aí, talvez, pra aparecer o Messi e o próprio... Problema no servidor, Doniê. Doniê e Doniê. Como eu ia falando, deixando aí essas cartinhas para suas versões melhores. Mas não foi o caso agora, começamos com a Rússia, então, no ataque. Mais um meio-campo ofensivo. Pelé95, não. Não, 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 não quero cartinha base deles. Não quero. Ó, Ribery97, já temos um cara aqui. Top, né? Niveuzinho lá em cima. Já do outro lado aqui, a gente chora. Iñaki Williams. Quem vai ser o nosso grande pensador meio-campo central? Mataus e o Sabitzer, hein? Mataus aqui, velho. Tem mais ritmo. Perde na finalização e no passe. Perde no drible. Ganha na defesa e empata no físico. Como o Mataus pode ser um zagueiro e é mais defensivo, eu vou com ele. Mas o Sabitzer ali é uma baita de uma cartinha, né? O primeiro zagueiro a gente vai com o Kompany ou o Mancini. O Mancini tem dois playstyle plus, mas eu vou de Kompany. Ó o que eu tenho aqui. Essa camiseta linda do Chelsea. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Imagina você ganhar uma camiseta do Chelsea, ou do seu time favorito, ou do seu time que você acompanha, time do coração, autografada. Quem não gostaria? Ou então, rapaziada, se liga nisso aqui, ó. Viver experiências únicas como assistir um jogo em um camarote VIP e ainda conhecer os jogadores. Quem não gostaria, né? Tá, mas o que tem, Lucas? O que você tem para falar para a gente? Eu vou mostrar para vocês a Sócios.com. A Sócios é a patrocinadora aqui do canal e também patrocinadora de vários times ao redor do mundo. Inclusive, vários times grandes. Na Sócios.com, você pode adquirir fã tokens que são ativos digitais, cheios de recompensas e oportunidades junto ao seu time do coração. Ó, só para vocês entenderem. Com os fã tokens, vocês podem votar em decisões reais do seu time. Criar um novo uniforme, escolher músicas que tocam no estádio a cada gol, assistir partidas em camarote VIP, como eu disse, e até opinar em mudanças no símbolo do time. É doideira, mano. E aí, como faço para saber mais, me cadastrar? É só ir no link que está na descrição e baixar o app da Sócios.com. Lembrando, app gratuito. Você vai baixar, não vai pagar nada, vai se registrar, fazer sua conta, dar uma lida geral para ver como funciona. E aí, mano, só aproveitar. Não perca essa chance. Baixe Sócios.com, o app está na descrição e no primeiro comentário fixo, como eu disse. E, cara, além de tudo, são parceiros aqui no canal, então dá aquela moral, dá aquela força. Só baixar, beleza? Precisamos de um zagueiro bravo para fazer dupla, né? Maldini, mais um. Ah, e quão bom com a sua cartinha base, né? Yeizinha, yeizinha. Tudo bem, 92. Já na lateral esquerda, o primeiro aqui, ó. Ah, essa entende da pelota, tá? Essa aí sabe o que é jogar futebol. Na direita, a gente vai com essa jogadora também e a gente fecha no gol com o Musleira. Agora é torcer para o banco de reserva nos salvar, porque esse time está muito fraco. E a Xim já chega sendo titular. Será que vem um zagueiro melhor? Não foi o caso. Eu vou pegar aqui, tapsoba mesmo, para esquentar um banco. Tinha o Théo, mas o Théo ia ser reserva, então, né? Deixa o Théo fora dessa. Vai que me aparece a melhor carta dele também. A gente está indo e não... E aí não está ajudando, né? Vocês estão vendo. Não está um negócio bacana. Olha, o Simons, né? Aquele holandês, né? Eterna promessa. Mas não, ele se transformou num bom jogador, né? Chaves, Simons. Almiron. Trezeguê. Vou de Almiron. A gente está precisando melhorar lá, ó. Agora é o seguinte, né? Está faltando uns caras que trabo. Os caras que fazem diferença. Tem o Mataus e o Ribéry só. O resto é tudo bom, mais ou menos. Mano, não vem. Não vem os caras. Os caras que a gente quer. Não vem. Marta. Mas Marta é 89, pô. Faltou só três cartinhas. Bolden. Goretzka. E quem vai finalizar aqui? Tá. Arrasta para cima. Esse draft aqui não deu não, mano. Horrível. Tática God, então. Para trazer o inexplicável. De fato, começou inexplicávelmente ruim, né? Já vou pegar os três ofensivos aqui para ver qual vai ser. Meu Deus. Estamos nos baguers, hein? Opa! A Dempsey 97 para dar uma levantada aqui na moeda. Brau, porque estava triste. E aí continua triste, na verdade. Beleza. Então, o Dempsey é o único que presta, por enquanto, no time. E aí, de volante, a gente tem o Rodri 91. Não é o melhor do Rodri, né? Mas tá valendo. Vou pegar o Maquililé, porque o Xabi Alonso tem uma cartinha muito melhor que essa. Ok. Cascante. O segundo zagueiro é o Maldini. Fala dele, 94. Mais uma cartinha boa demais. E na esquerda, temos o Riz. Ok. Dois futs. Gostei, gostei. É nesse nível que tem que ser. A gente quer sempre as cartas do último evento. Carlos Alberto tem uma cartinha futs que é sensacional, mas vamos pegar essa 93, que também é boa, né? É. A gente não tem problemas na parte defensiva tirando no gol, né? Já estamos ajustadinhos ali nas águas e nas laterais. É pegar um goleiro melhor. Também não foi aquelas coisas, mas já é melhor que esse aqui. E cuidado meio pra frente. É. Não foi o caso aqui também não, hein? Opa. Roberto Carlos, mas aí vai ser reserva. Aquele Riz ali, ele faz o meio campo central, lateral esquerda, ala e meio campo esquerda. Não ajuda em nada, mano. Então o Roberto Carlos não vai entrar no... É, eu vou acabar escolhendo o Machado, que é o maior overall. Opa, opa, opa. Temos um jogador interessante, dois. O Parque e esse Kostiti. O Kostiti também não ajuda nessa tática. E o Parque Jisung também não. Que doideira. Precisamos de jogadores que encaixam na nossa tática. Ó, não tá vindo ninguém, cara. Peguei o Shalianoglu, só pra vocês terem uma ideia. Agora. Ó lá. Só ponta. Só ponta. Pelo amor de Deus. Chega, Iei. Aí vem um cara que presença é bom. A gente vai dar uma melhorada nessa zaga, tá? Acho que deixar até o Carlos Alberto na zaga. Depois eu vejo que eu faço direitinho. Gonzales. Não, só ponta. O draft dos pontas com uma tática que não tem ponta, cara. Eu odeio quando alguém faz isso. Se a tática não tem ponta, não manda jogador ponta. Pelo amor. Zico. É... Situação complicada. Grimaldo. Grimaldo faz meio campo central. Lateral esquerdo não vai ajudar. Três futes pra nada. Time pro lixo. Vamos de uma tática mais tradicional. Dá pra ver se cola alguma coisa. Ó, já começa com o Nesta. Não é o melhor dos mundos, mas é o Nesta 91. Pra zaga tá bom de início. Runei 91. Então a gente tá travadinho no 91 por enquanto. Aí temos o Messi, o Cruyff. Todo mundo tem carta melhor. Então vamos pegar o Zola aí pra deixar esses caras aí na sua versão melhor. Claro. Se eles aparecerem. Ferguson. Por enquanto, jogadores acima de 91. Uh, bem no Tancur. 97 chega ali já fazendo um barulho. Do lado esquerdo temos... É, esse aqui é rapidinho, tá? O Bisley. Não sei se fala assim, mas ele é rápido. 95. Interessante. Opa, 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 opa. Tá valendo, tá valendo. Todo mundo acima de 90? Tá valendo. Vamos ver se a gente continua o time titular inteiro. Já caiu, não. Caiu, caiu. O Jordi Alba, 89, é o primeiro abaixo dos 91. E o outro zagueiro temos aqui o Rubem Dias. Interessantíssimo. Será que vai vir um cara brabo na direita? Tá valendo. Tem o Traoré e o Lala. Vou pegar o Traoré aqui e fechamos no gol com... É, o goleiro deu muito ruim. Vamos ver se a gente tem sorte no goleiro reserva. Cara, não é possível, mano. Goleiro é um negócio que a gente tá precisando muito. Seguimos. Temos agora o Jesus Navas. Que coisa linda, mano. Ó, aquele lado lá ficou bom, hein. Um lateral esquerdo melhor já me faria feliz. Tudo bem que veio o Ricardo... Ó, veio mais um lateral direito. Ricardo Carvalho. Tem o Baldê, mas aí não é uma diferença muito grande. Eu vou pegar o Ricardo Carvalho. A gente vai qualificar ainda mais a nossa zaga. Opa, opa, opa. Aqui eu vou pegar essa jogadora. A gente tá precisando de um ataque melhor. Vi errar, 93. Bem-vindo. Sempre bem-vindo. Uma cartinha boa. Vou botar no lugar do Ferguson. Chique, 92. Não era as melhores, mas tá bom. Command na esquerda, 93. Dá pra fazer um esqueminha aqui assim, ó. A gente bota o Command de meio campo esquerdo e traz o outro pra lateral. Aí encaixou legal. Agora, e aí? Tem que mandar um goleiro brabo pra gente, né? Caramba! A Alex é putejas, 99. Eu não consegui a carta dela até então. A gente tinha conseguido a Hansen. A putejas ainda não. Então ela chegou aqui inédito. Ainda veio o Gakpo aqui. Cara, uma pena o nosso goleiro, né? Mas, mano, ela encaixa perfeitamente. Ela joga de ponta esquerda. Ela joga de meio campo central e de segundo atacante. Olha essa cartinha da putejas, hein? 5 barra 5. Dedicação no ataque. Alto e na defesa também. Ela tem esses playstyle plus de chute colocados. De passe, 2 de passe aqui. De domínio. Mano, é ela, hein? Uma cartinha, 99, pra trazer alegria aqui. A gente vai botar ela aqui de segundo atacante por enquanto. E veio o Messi também. E o Benzema Futs. Que isso? Eu vou de Benzema Futs hoje. Aí, Messinho, foi mal. Eu vou de Benzema Futs que eu tô precisando mais de um atacante atacante. O Messi é brabo. Com certeza, né? E o Benzema Futs tem 4 playstyle plus, né? Enquanto o Messi tem 3. E toma lá na frente. Mano, se aparecer mais alguma coisa boa aqui, eu vou ficar muito feliz. Chave. Vou trazer o Chave pro time. O goleiro aqui deu ruim. E ainda veio o Grimaldinho. Temos o Grimaldo ainda. Então, a gente vai pegar o Grimaldo. Vai botar aqui. Vou deixar o Grimaldo de lateral esquerdo mesmo. E esse é o time com uma jogadora inédita que a gente não tinha conseguido até então. E ficou bom, tá? No geral. Pena o goleiro. O goleiro tá bem fraco. Bom, deu 94 de classificação. Acho que o goleiro quebrou a gente. Se a gente tivesse um goleiro decente, provavelmente a gente ia fechar 95. Eu não tenho Hag aqui. Nenhum treinador ajudou. Então, vamos botar o carequinha do Manchester United. Conseguimos. Putejas 99. E a gente vai pro jogo. O cara pegou o Kandougui ali. Doco bugadão. Zaga dele tá boa. Time bom também. Mas ele não tem a Putejas 99. Vamos ver. Ah, Rubem Dias. Boa, Gulaks. O Lax nem é tão bom assim, mas ele já fez um lagraço. Tem jogadinha. É o Doco bugadão. Cara, ele passou no meio de todo mundo ainda, hein? Bora. Ó, já vem a Puteja já tocando pro nosso jogador aqui. Ó, ó. O Puiol cortou do nada, mano. Apareceu ali cortando bem demais. Ó, a Puteja passando pelo meio. Foi jogada. Passou da marcação. Levou, bateu. Uh! Fala dela. Já começou aqui mostrando que manda muito. Vai. Fala, fala dele. Nossa, tá vendo que o juiz marcou um impedimento, mano? Nem sei o que aconteceu direito pra ter impedimento, mas me salvou a pele. Ó o Putejas, ó. Que bola. Foi pro Bisley. Ele foi pra cima. Vem dizer, mas pênalti. Chegou atropelando lá com tudo, mano. O nosso Bisley. É a nossa grande Putejas. Gol. Respeita ela. 99. Entende da bola. Sabe que a bola é redonda. Ó, a Putejas tá jogando muita bola, mano. Vai ela de novo. Enzema. Quase, quase, quase. Acabou, hein? Vai atrás do louco. Golaço. 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 Louco bugadão, velocidade. Rafael Leão também, velocidade. Chegou bem, cabeceou. Ó bola. Ah, bem zemar. É aí, hein? Rafa Leão. Rafa Leão. Rafa Leão. Consegue o corte. Filipe Leão. Ele daí. Vem. Enzema agora foi bem, hein? Morreu. Que lance. Fim do perigo. Boa. Boa. Ah, e na hora do passe. Patrick Vieira. Vou bem zemar. Bisley. Alexia Putejas. Chega, só na bola. Opa, o Tejas. Benzema. Golaço. É agora. Gol. 3 a 1. Benzema. Brabo. Ai. Não conseguiu. É agora. Ficou atrás. Hum, tomamos, tomamos. 3 a 2. Botamos o cara no jogo de novo, hein? Navas não conseguiu fazer o corte, mano. A bola foi pertinho dele. Passar o Benzema. Chuta, filho. No segundo, eu não ia nem chutar. O Benzema tentei driblar. Que gol perdido, mano. Vai embora. De novo, perdendo o gol feito, mano. O que que é isso? Da Marcos Bisley. Recupera a bola. Ainda no campo de ataque. Quero ver. Com uma cara que a gente vai tomar gol. Perdeu. Manda a bola pra longe do gol. Acabou-se o jogo. Poderia ter sido mais tranquilo. A gente se complicou. Mas vencemos. Isso que importa. O time do nosso adversário tem um Casemiro. 96. Da hora. Boa jogada. O Tejas chegou batendo. Foi travada. E a jogada vai do nada ao lugar algum. Bentancur agora foi um monstro. Depois tocou errado, né? Boa. Só o pé. Só o pé. Só o pé. Vamos. O domínio do Bentancur, mano. Foi horroroso. Acho que o cara vai até desistir. Foi muito gol FIFA, velho. FIFA mesmo. Nem UFC. FIFA. Ele puxou a perna lá não sei da onde e dominou a bola. Na verdade, ele mexeu no time dele, tá? Não desistiu, não. Boa tabela. Mas o cruzamento lá atrás cortou. Ih, você expulso. Deve uma chegada sem noção, mano. Beleza. Me emocionei. Foi muito, muito violento ali, ó. Pensei que ia alcançar a bola. Só pensei. Quase quebrei a perna do Henry. Ó o buraco já no meio campo. E aí o Navas brinca, né? Bentancur vai ter que jogar por dois agora. Ele foi levando ali na força. Olha o Bentancur. Ah. Ó o putejas. Ela não é tão rápida, né? Ela é braba no passe. Ô, Grimaldo. Olha o chute do Messi. Boa, meu goleiro. Agora vai ser pressão até o final do jogo, mano. Boa. Boa jogada. Até que chega. Chegou. Girou bem. Ai, que pecado, velho. Olha o chute. Ah. Um golaço do Zidane. O cara veio num passe envolvente, né? A gente com a menos está sentindo muito. Vamos lá. Tem jogo, tem jogo. Nossa, pensei que o moguleiro não ia chegar a tempo. Olha o vacilo. Viajando demais aqui, hein? E toca a bola, velho. Eu não posso forçar muito, não. Ele espera que eu vá para me desfazer aqui da minha parte defensiva. Ele quer que eu dê o bote. Então eu vou ficar mais na boa mesmo. Deixa ele passar de um lado para o outro, ó. Tá vendo? Ele quer que eu avance para o meu time. Não vou. Vou ficar aqui de boa. Pode tocar a bola quando você quiser. Eu estou com a menos. Boa bola. Boa bola. Ai, ai, ai. Chegamos bem. Benzema. O Peijas. Na qualidade, no passe, estamos na frente. 2 a 1. 1 a menos, estamos na frente. Bora trabalhar que tem muito jogo ainda. Boa bola em piada para correr. Boa, o Agulá que se pegou. Defesaça. Tem que tirar. Tem que tirar. Tira daí. Casemiro dele está jogando muita bola. Usou, tira. Descanteio perigoso. Tem o Zidane em cabeceia bem. Foi lá, hein. Tira daí. Ai, meu Deus do céu, mano. Não é possível, cara. Mano, o jogador ali. Que vacilo. A bola pingando devagarinho. Tira, mano. Que vacilo do jogador. Vamos ver de novo se ele não passar. Foi o primeiro meu jogador que acabeçou para dar. Olha isso, velho. Vou falar que o goleiro tirou da cabeça do meu jogador, mano. Oh, velho. Jogada. Vamos! O Peijas faz de novo. Está jogando fino a menina. O que é isso? Monstra. Sagrada. 99. Acabou-se para o nosso amigo. 3x2. Com 1x0. A gente consegue uma vitória gigante. Cara, o que foi isso, esse jogo, mano? O cara jogava bem. A gente estava com 1x0. Desde o início da partida. Mesmo assim, a gente foi lá e levamos o jogo para casa. Vencemos. Vitória. E olha só. Apesar de a gente estar com 1x0 durante muito tempo, a gente teve uma finalização a mais e menos posse de bola. E a melhor da partida foi ela, né? Vou terminar esse draft por aqui, mano. Sensacional. Mais uma jogadora aí que a gente não tinha conseguido até então. Mais uma cartinha incrível. 99. E vamos para mais. Tamo junto. E fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.